Um caminhão foi destruído por um incêndio no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na região metropolitana. As chamas ficaram tão altas que atingiram a fiação elétrica. A reportagem é do Gabriel Rodrigues. Vamos lá. A fumaça preta podia ser vista de longe. O cheiro forte tomou conta desta parte do bairro. As chamas altas chegaram bem perto das casas e assustaram os moradores. O corpo de bombeiros foi acionado e se deslocou rapidamente até o local. A situação que nós chegamos, o veículo estava totalmente tomado pelas chamas. E de pronto nós já fizemos aqui um estabelecimento básico com uma linha na adutora, uma na adutora e duas na linha de ataque. Fizemos aí o ataque pelos flancos e obtivemos êxito aí, logramos êxito aí, debelando totalmente o incêndio. Ainda não se sabe o que teria provocado o incêndio. A maior parte das ruas aqui nesta área mais baixa do bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, Ainda é assim, de estrada de terra. Mas segundo os moradores, o caminhão estava exatamente neste ponto, fazendo a colocação do asfalto, quando as chamas tiveram início e o veículo acabou assim, completamente consumido. Apenas a carcaça resistiu, todo o resto virou cinza. Pneus, parte elétrica, a estrutura de acabamento, tudo, tudo, tudo destruído. O corpo de bombeiros teve trabalho. Aproximadamente um combate de 40 minutos, devido à alta temperatura, o que dificulta muito. As chamas foram combatidas os jogos no início, mas a alta temperatura e o material combustível, que trata-se de piche, então proporciona isso muito, né, esse calor. As chamas atingiram a afiação do bairro. O desprendimento do calor, as chamas vão muito altas e com certeza danificou aí as fiações aí, de telecomunicações, de energia elétrica, CEMIC também já foi acionado para o local, empresas também responsáveis acionadas para o local para a solução desse problema. O tipo de material contido no tanque do caminhão também foi motivo de preocupação. Para o meio ambiente, sim, é prejudicial, é nocivo, mas nós tomamos todos os cuidados, né, quando nós chegamos não havia nada escorrendo, não saiu visivelmente nada do tanque, não foi escapado nada do tanque. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas e dar fim ao incêndio sem registros de pessoas feridas. Após a conclusão dos trabalhos, os funcionários da empresa responsável pelo caminhão chamaram um outro veículo para transportar a carga. Nosso trabalho chegou ao fim, não tem mais risco de reignição e foi passado para o responsável, que é o gerente, né, da empresa, vai ser feito o transbordo para o outro veículo, já está a caminho e a retirada do veículo que fica tudo também sob responsabilidade da empresa.